O interesse que esta prova saiu, disse que o público também custou. E aí temos onulares e mais, vamos transformarmos o piloto mais rápido. Exatamente, aqui vemos o piloto mais novo, a atenção que são pilhotos que estão atuados a fazer 20 filhados, e os carros estão preparados para uma ficha, um peso muito melhor do que este. Este ficha é um pouco irregular, portanto aqui vemos exatamente o espetáculo do Júlio Jorge, que é sempre um espetáculo ver este tipo de automóvel, é um carro de 1.61, que devia ter cerca de 2.60 cavalos. Este é um carro que foi o vencedor do troféu de clássico de Rally, este carro que vem exatamente do António Mogueira, é um carro que só faz velocidade, foi aqui penalizado porque o carro estava devasiadamente baixo, e tinha um rapor de caixa para a prova também devasiadamente curto. São carros que, às vezes, não têm só muitos anos. Sim, exatamente, este carro é um RF-2000, de 1970 e dois salvo erro, mas de grupo M. Nós na Madara já tivemos dois ou três carros destes, e, simplesmente, estes carros, hoje em dia, não existem. É o nome do celular. Fernando, foi exatamente, aqui o Nelo, salvo erro, o Nelo e o esposa também, que mostrou continuar a ser o piloto de carro, é a pena, de facto, haver pouca aposta neste piloto, que é um piloto que, na revelação de há uns anos para cá, simplesmente não tem a máxima que deveria ter. Os outros anos, que deveria ter o piloto. Também aqui vemos o salvo erro, o carro dos tiros, o piloto que ganhou outra foi o Megane este ano, como vê o carro, é um carro que está a apelar muito, está a apelar a motocidade, estes carros são preparados só para a pista, e, porém, se os pilotos, como chegaram no domingo, no sexta-feira, logo de manhã, não houve tempo sequer a preparar a suspensão, os pistos e o piso. Aqui vemos o irmão, o Nuno de Tiros, é um piloto mais novo, com um carro idente, que é um carro igual, e vem exatamente ali a suspensão, como falta de uma sociedade nova. O Duarte Abreu, que é o seu Toyota Yaris, que fez excelentes tempos, inclusive, chegou a ficar à frente do Nuno de Tiros de Magano. Acho que demonstra bem, exatamente, a categoria do piloto. O Duarte Abreu se mostrou ser um piloto extremamente rápido, e aquilo comprovou mais uma vez. Aqui vemos o relíquio do 65, é um histórico, é o que o parece, como já dizemos alguns da Madeira. Aqui, exatamente, o Vasco Crescente, é o palcadete GQE, é um carro, já não é um carro clássico, é um carro não homalgado, é um carro de 1937, é também um regresso de saúde, o Vasco Crescente da Estrada. Exatamente, e fiz exatamente, estes são carros, destes carros, existem 3 ou 4 carros na Madeira, é pena não ter ido esta prova, mas este nas próximas provas, lá estará-lo. Os dois principais objetivos da prova foram atingidos, como disse o Imaral Pereira, que era trazer estas relíquias para a Estrada, e também chamar o público, que o Maforto da Estrada já pensou, a realização de um campeonato regional de rantas. Bem, esta é a hora da Madeira, não se pode comprometer maneira nenhuma em que haja um campeonato regional de rantas, até porque nós temos um campeonato de rallies demasiadamente longo, com muitas provas, e penso que não temos hipótese nenhuma de que os pilotos que fazem os ralistas não é fazerem as rampas. Mas vai poderá mover influências, não é que se sente isso? Sim, exatamente, as influências poderámos mover, eu penso que este, os nossos objetivos de realizarmos esta ranta, que é exatamente incentivarmos, primeiro os pilotos, os pilotos também têm que estar incentivados, em preparar os carros, que consigam, e na modalidade que pretendem, e para este tipo de provas. E depois, os outros clubes organizadores, que irão pensar, ou irão ver se tem ou não tem disponibilidade, para poderem organizar cada um a sua rampa. Portanto, da parte do 100 a hora, nós para o ano, iremos fazer novamente esta prova, em princípio, será exatamente no mesmo local, porque o nosso grande patrocinador, as Sossosas, neste momento, já nos garanteiam todo o apoio devido ao grande espetáculo de ontem a fechar as carreiras, e devido também a todo o ambiente que vivemos nos armazéis Sossosas, eu acho que foi espetacular, e os patrocinadores, todos lá fazemos, já nos garantiram o seu apoio para o próximo ano, e penso que no próximo ano, como mais alguns patrocinadores, que estão interessados, em deputarem este tempo de vivência, iremos fazer ainda uma prova melhor, e iremos naturalmente trazer à Madeira, algumas relíquias também, do automobilismo, nacional, ou até erupil, para que, de facto, pudesse proporcionar ao público, um grande espetáculo, para a aparência em massa. para vai acontecer sempre então, que a rampa Sossosas, essa vai continuar, independentemente de avançarmos ou não, para a realização de um campeonato regional de rampas. A rampa Sossosas já está marcada, e o que eu queria exatamente aqui deixar, exatamente a informação, é que, no nosso rally para o ano, o rally também é organizado, que ainda sai a hora, que em princípio terá um rally que tirá a partir do caniço, nós iremos abrir as inscrições, também aos carros clássicos e aos não homogados. Portanto, isto é um incentivo, exatamente, para aqueles, pilhotes, e não só pilhotes, e pessoas que neste momento, têm alguns carros clássicos e não homogados, começam agora a prepará-los, pelo menos podem ter a nossa garantia, que, pelo menos em duas provas, poderão participar, isto já justifica exatamente, o tirar, o preparar o carro, o tirar as inscrições e fazer exatamente o investimento, para não ser exatamente só para uma prova. Provavelmente, a espetacularidade destas provas, depende mais das velhas valutas, do que propriamente das novas bombas, isto em relação à visão do público à estrada. O nosso grande objetivo, e a nossa aposta, foi exatamente essa. Nós pensamos que, de facto, as pessoas para já, já andam, normalmente, todos os meses, nos rally, a ver os carros do nosso parque regional. Pois, é uma cena. e este tipo de desviaturas, são aventuras que continuam a ser espetaculares. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que, tanto o carro do Nogueira, como o do J15 Hor, são carros, que no autódromo, e na rampa da Salpenra, conseguem bater os atuais fortes cortes da VLCs. Portanto, isto que quero dizer, que se os pilhotes...